Mãe e filha morreram soterradas depois da forte chuva que atingiu Florianópolis neste domingo. Há sete dias, chove forte em Santa Catarina e dezenas de pessoas ficaram desabrigadas. A cidade mais atingida pelas chuvas foi a capital Florianópolis. Durante o domingo, foram registradas pelo menos 30 ocorrências, incluindo alagamentos e deslizamentos de terra. Ana Cristina Martins Lopes, de 49 anos, e Letícia Lopes Machado, de 21 anos, morreram soterradas. Mãe e filha estavam em casa quando o muro desabou. O grande volume de água interditou algumas vias. As pessoas estão voltando pela contramão. Olha só. A ponte Ercílio Luz passou o dia aberta para aliviar o caos no trânsito. A ala de alojamento médico do Hospital Infantil Joana de Gusmão também foi atingida. Os profissionais tiveram que ser remanejados. No final do dia, a Prefeitura de Florianópolis decretou o estado de emergência. Para esta segunda, a previsão é de chuva persistente, com mais riscos de alagamentos e deslizamentos de terra.